Música Ei caralho, tá desligado meu notebook Olha, caiu a conexão da live ainda Meu Deus do céu Música Ainda caiu a conexão da live Música 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 Vou fazer uma pausa aqui rapidinho, deixei uma roupa batendo aqui, até acabar de bater. E aí, Pedro, tudo bom? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, eu já volto, tá? Eu só vou estender uma roupa. Sabe como é que é, né, mano? Casada é fogo. Tchau, volte. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto